Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Um bom dia a todos os nossos seguidores do canal e aqueles que caíram de paraquedas nesse canal, se você não é inscrito, inscreva-se. A gente tem muito vídeo de dica de adubação, o dia a dia aqui na roça, colheita, mostrando nossas frutíferas, nossas galinhas, recolhendo ovo de galinha. É um conteúdo bem gostoso porque toda a sua família pode assistir, né? Vamos passar a assistir coisa boa, pessoal. Estou insistindo nisso. A gente liga a televisão, tem muita coisa ruim, introjetando coisa ruim, tensão na cabeça da gente. Vamos ver coisa da natureza, vamos distrair nossa cabeça com coisa saudável. Então todos vocês são convidados a participar do nosso canal. Aqui você pode opinar, pode deixar comentário, pode participar. É um prazer para mim ter todos vocês aqui, tá? Galera, como vocês sabem, o nosso espaço aqui, pessoal, é muito pequenininho. Eu vou fazer um giro aqui e mostrar para vocês. Como é cerca de... aqui é cercado de arame, dá a impressão que isso tudo aqui é nosso, mas não é, galera. O nosso terreno é isso aqui. Eu dou aqui, até naquela parede lá no fundo, atrás da casa lá, não sei se vai dar para ver, tá vendo? Trás da casa ali. Então aqui, o terreno aqui tem 23,5 de frente por 40 metros de fundo. Só que o fundo lá não tem 23,5 de largura que vai entrar, tem 33. São mil metros quadrados, suficiente para ter uma casinha aqui, uma futura área de churrasco que a gente vai construir ali, uma varanda, um corredor atrás da casa, um galinheiro espaçoso ali. Do lado de cá, nós temos nossas frutíferas aí, mais ou menos aí, 17, 18 tipos de frutíferas. Do lado de cá, a gente tem o corredor de entrada aqui, que a gente vai fazer o portal. Tem três coqueira-nães de cada lado. E desse lado esquerdo, que dá para a beirada da rua, a gente tem um futuro jardim que a gente vai fazer, tá galera? E a gente planta aqui, galera, variedades. Não dá para plantar muita coisa de uma frutífera, porque a gente não tem espaço. Então, uma dica que eu dou, se você tem um quintal ou uma mini chácara, porque aqui não é nem chácara, é uma mini chácara, ao invés de você plantar, por exemplo, um monte de pé de laranja, se não for para vender, for para consumo, e para o hobby, que é o nosso caso, que a gente gosta de estar cultivando, planta um pouquinho de cada coisa. Assim você vai ter fruta o ano todo, em épocas diferentes, frutas diferentes, né? Vai atrair pássaros diferentes para o seu local, certo galera? E assim você não vai ter só uma, duas ou três frutíferas. Aqui ao todo, acredito que a gente tem em torno de 20 variedades de frutíferas. Então pessoal, eu vou mostrar aqui, aqui no nosso canal galera, eu não fico mostrando, fazendo vídeo só de pé de fruta carregado, não vou lá, num garden e compro lá um pé de fruta, acabo de plantar e mostro ele carregado de fruta para fazer vídeo bonitinho. A gente mostra a realidade, o que não está produzindo, o que já está produzindo, doença que dá. Nem sempre a gente vai sair vitorioso nessas coisas, né? A gente sabe que existem doenças em frutíferas que é difícil combater, outras a gente combate, a maioria a gente combate e não é difícil. Mas às vezes a gente perde uma planta. Se você tem frutíferas ou tem plantas ornamentais em vaso em casa, você sabe, de uma hora para outra morre uma planta sua, por mais que você cuida com carinho, com amor, isso acontece e não adianta ficar triste. Eu já perdi algumas poucas aqui, antes eu ficava aborrecido, hoje bola para frente, eu não tenho que pensar na que eu perdi, eu tenho que pensar nas outras 30 que eu tenho e planta outra e vamos que vamos, né? É assim que faz. Tudo na vida, se você tem animais, vai morrer algum de vez em quando, se eu morrer uma vaca, uma bezerra do vizinho meu aqui, semana retrasada, acontece, galera, né? Quem tem pássaros vai morrer um ou outro, então isso faz parte da vida, infelizmente, por mais que você cuida, acontece essas coisas. Um exemplo está aqui, pessoal. Existe uma doença do abacaxi que chama fusariose, certo? Eu vou mostrar aqui o nosso pé de abacaxi, nós fizemos um vídeo esses dias, galera. Nós plantamos, essas três que estão produzindo aqui, galera, com abacaxizinho aí, elas são feitas da coroa do abacaxi. Mas você pode fazer, como as quatro eu tenho aqui, plantadas da muda. Aquele pé de abacaxi lá, já produziu abacaxi, está vendo? Eu já tirei quatro mudas, ainda tem outra muda aqui, tá? Duas mudas aqui para tirar e plantar. Então existem esses dois jeitos de você plantar. Nós plantamos algumas aqui, na mesma época, elas estão novas ainda, a partir da coroa e a partir da muda, tirada do pé de abacaxi, para a gente tirar uma dúvida de qual que produz mais rápido. Aí vamos estar passando para vocês. Mas nós temos aqui, se não me engano, dez pés de abacaxi. Três, galera, já produzem. Então você vê aí, está com abacaxi aí, está vendo? Ah, galera, o pé de abacaxi que já produziu igual esse, não arranca não, tá? Ele vai te dar a muda, você tira, esse pendão duro que ficou o abacaxi vai cair de lado, e ali no meio vai nascer mais uma muda grande que vai produzir, que chama rebentão. E futuramente tem o filho do rebentão. Nasce outro. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui uma doença que chegou aqui no pé de abacaxi, inicialmente naquele ali, está mais atrasado, agora eu notei que os outros dois também estão. Se trata da fusariose. Galera, essa doença, vou mostrar aqui para vocês, tentar chegar perto aqui, ó. 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 Fica soltando, galera, igual um melzinho, uma casca aqui, uma goma aqui, ó. Uma goma igual de, quando se fosse de... de açúcar. Jogando essa goma nele, está vendo? Aqui, ó. Uma pena, né? Está vendo que está escuro esse outro aqui também, ó. Foi atacado também por essa doença. Pessoal, existem alguns defensivos agrícolas que devem ser pulverizados, com espaço curto, bastante na planta, para poder prevenir. Mas para evitar, eu, pelo meu conhecimento, não tem. Existe para prevenção. Todo grande produtor de abacaxi pulveriza a sua plantação com esse defensivo agrícola. Agora, se você é orgânico, igual a gente aqui, isso não serve para você. Aí você tem que procurar variedades de abacaxi. Na verdade, a Embrapa desenvolveu três variedades de abacaxi resistentes à fusariose. Só que eu acho muito difícil a maioria do povo, igual a gente que planta cinco, seis, dez pés de abacaxi, ter acesso. Isso aí, a gente nem sabe onde vende, não consegue acessar. Isso aí é para grande produtor que compra cem, duzentos mil mudas. Então, é isso aí. É plantar, galera. O que deu, deu. O que não deu, arranca e joga fora. Não custou nada essas mudas. Você não comprou ela. Então, o que a gente vai fazer? Infelizmente, essas três estão produzindo, galera. Não tem o que fazer. Eu já demorei para fazer isso aqui porque eu queria fazer um vídeo. É arrancar e queimar. Ou enterrar longe. Porque essa doença passa para os outros. Se você partir o fruto, o fruto vai estar preto, apodrecendo por dentro. O caule que vai entrando na terra só não atinge a raiz. Não tem cura e passa para os outros pés de abacaxi. Não serve para o consumo. Então, nós vamos estar mostrando aqui. Eu vou arrancar e vou mostrar para vocês. Tá, galera? Vamos estar filmando ali e mostrando para vocês. Olha que dói. Está vendo aqui, galera? Está brilhando aqui. Olha aqui na ponta da faca. Vai soltando esse açuquinho. Está vendo? Essa doença, galera. Já estava crescendo até a coroa. Essa doença, ela vem, através do ar, das gotas de chuva, traz esse vírus. Certo? E também através de alguns insetos. Então, é o único jeito de evitar mesmo, de verdade, é pulverizando o produto agrícola, que não é o nosso caso. Certo? Aqui, galera. Parti aqui para vocês verem. Ele está novinho. Se eu deixasse mais, ia aumentar mais. Essa doença vocês iam ver também. Olha aqui, como que fica. Está vendo? Como já está a doença atacando aqui. Isso aqui, daqui a duas semanas, ia tomar o abacaxi todo. Está vendo? Então, não serve para o consumo. Olha aí. Parti aqui. A podridão vai tomando conta. Certo, galera? Está um sol aqui, lascado, pessoal. Isso está pegando aqui. Estou tentando mostrar para vocês. Está vendo? Isso aqui toma conta daqui mais uma semana. Não tem o que fazer, galera. É cortar o pé de abacaxi, na verdade, e arrancar. Certo? E queimar. Vou pegar uma enxada ali, tá, galera? Para fazer o serviço aí. Aí, galera, estamos de volta. Pegamos ali uma enxada e vamos arrancar aqui o nosso pé de abacaxi, infelizmente. Trazer para cá. Esse outro aqui, galera. Tirar com um pouquinho de terra também, tá, galera? Deixa nem um pedaço do abacaxi, tá? Nem um pedaço do pé de abacaxi, porque pode transmitir a doença para outros. O cara está arrancando o cabo, galera. Ai, deu. Olha. Lembrando, galera, que aqui a doença está até no começo, tá? A tendência era tomar todo o abacaxi, você puxa umas folhas ali internas, aquelas folhas grandes, soltam, e as ficam com coloração diferente. O caule apodrece, certo? Então, não tem o que fazer. Quanto mais tempo eu deixar aqui, essa doença passa para os outros pés de abacaxi. Então, temos aqui, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Eu acho que é. Tinha doze, que é o PANOV, e a gente tem mais duas mudas ali. Já ouvi falar, pessoal, que a muda feita a partir da muda que o abacaxi produziu, aquela ali, e não da coroa, é um pouco mais resistente. Mas não é nada garantido, certo? A gente vai estar fazendo isso. Assim que esses outros pés de abacaxi produzirem, eles vão dar muda para a gente, de quatro a seis mudas. Esse nosso aqui deu seis, inclusive, estão bem grandes a muda. Eu não vou plantar no mesmo buraco que eu plantei esse aqui, pelo menos dentro de um ano. Vou furar outro buraco e plantar, né? Para evitar e vão estar picando, jogando um tambor ali, queimando, para que mata essa bactéria aí e não alastre para os outros abacaxis. É uma doença que ataca o abacaxi, infelizmente, perdemos três pés de abacaxi que estava produzindo. Se você tiver seus pés de abacaxi e ver essa doença soltando essa gosma marrom, igual uma cola marrom soltando ali, corta, arranca o pé do abacaxi e queima antes que afeta os outros, tá? Falamos aqui sobre a doença fusariose, uma doença que ataca os pés de abacaxi. Aqui, galera, a gente mostra a vida real. Uma hora tudo dá certo, uma hora dá errado. Mas, quando uma coisa dá errado, é sinal que outras sem deram certo. Aí, bola para frente, não vamos ficar triste com isso de jeito nenhum. Tá joia? pessoal, compartilha no seu Facebook, vai ajudar bastante gente e vai ajudar o nosso canal. Faz esse favorzão para a gente se você acha que a gente merece essa ajuda de vocês, tá? Outra coisa, deixa comentário aí, pergunta, eu faço questão de responder. Dá uma força para a gente aí, tá? E, galera, deixa o like, o like é importantíssimo para o nosso canal. O nosso canal está começando, a gente ainda tem poucos inscritos, a gente precisa, o canal precisa do like para ajudar. E, se você puder fazer isso pela gente, eu vou ficar extremamente grato a essa boa ação que você vai estar fazendo por nós, tá? Vou encerrar o vídeo porque já está longo, sintam todos abraçados, Fique todos com Deus e fui!